E anda, venga boys, venga Ouço vim pra te lá, vim pra te lá, ouço vim pra te lá, manda mais bebida, vim pra te lá Ouço vim pra te lá, vim pra te lá, ouço vim pra te lá, manda mais bebida, vim pra te lá Quando chego no boda bem suegado, ela olha pra mim De repente pergunta quem é esse preto, que tá com assim? Não lhe falo nada, vou pra minha mesa A tropa tá aqui, o gêmeo, o Vicente, caputo e papose, o coque tá aqui Bala de Danilo, onde está o Liano? O Liano está aqui Uh, tá aonde? Março de 10, mais champanhe DJ me provoca, olho na mesa, DJ me la sopa DJ que é doça, peço gin, vodka, whisky num sentido, mas vem no duplo Olho na mesa, de lado só tem shot, é do Mauro Pastrana, voltou pra má vida Cago no champanhe, vou beber um shot, já tô a mixar Chega uma dama, tá sempre a chatear, eu tô a evitar Ouço vim pra te lá, vim pra te lá, ouço vim pra te lá, manda mais bebida, vim pra te lá Ouço vim pra te lá, vim pra te lá, ouço vim pra te lá, manda mais bebida, vim pra te lá Calho no copo, novinha na roda, cortei abandonado, a tropa tá no bode Eu não pauso com Butch, não sou do Unicef Fumo no Ayamo, mano, é o Sef, meu som hoje toca, minha e já me sente Dizia que eu nunca ia cantar com o Lucente Agora eu e ele tamo na mesma label, o Ara Preto Show senta na nossa table Dá um cu no Suicera e no Zé Ricard, ignora a novinha que tá manda recar Eu gosto hoje tá civil mas ontem tava armada, hoje quero te lá, ela quer ser amada Mas mantém em pé, não caiu na emboscada, aqui no meu ciclo não estás enquadrada Sei o que fizeste mas não sabes o que eu faço, e eu não faço gosto no teu perfil falso Barra na novinha, vou lhe pôr na linha, hoje não tô na minha, tô com os meus na companhia Tila com o SPC, hoje o saco tá cheio, tenho cara de bolo, tua dama é o recheio Pedra no sapato, faco, pecho o chinelo, e ninguém me controla, Young Big Nelo Oso vim pra tila, vim pra tila, oso vim pra tila, manda mais bebida, vim pra tila Oso vim pra tila, vim pra tila, oso vim pra tila, manda mais bebida, vim pra tila De repente vejo o Big Nelo, foi de damas a fumar panzelo Fumo no ar, tarraxinha com atrofia, zona 5 entrou, não tem como Vai estragar tudo, baby demais e dancei cabri The groove tá aqui, dá um shot, segura o corpo, baby demais não aguenta o corpo Fica por aqui, não, tô sem ordem, ever, final feliz Mesa de lado, força suprema, prodígio, quem me mata desse rock? Elio Baiano dá um toque, soca, soca, mostra o trabalho A de bochecha vamo invadir, TRX, Parvo Mobi, xê A titica tá aqui, swag limpo dos americanos, não Ela não tá sozinha Vá partir o tuta no pacuia, mas tá com o Nero Americano Ouço vim pra tila, vim pra tila Ouço vim pra tila, manda mais bebida, vim pra tila Ouço vim pra tila, manda mais bebida, vim pra tila Ouço vim pra tila, vim pra tila Ouço vim pra tila, manda mais bebida, vim pra tila Ouço vim pra tila, vim pra tila Ouço vim pra tila, manda mais bebida, vim pra tila Obrigado DHX10 Espície da labor Venga boys Luca, Tony, Ricardo Foi muita champoneta do Tutano Pilili Malou Chico Dudu Banguito Bentão Ribra Frank Venga boys Venga, 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 boys Venga boys Venga, 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 boys Venga boys Uh!